Você imaginou dar um presentão para o seu filho, para o seu marido, para o seu namorado, para a pessoa que você gosta? Um computador, principalmente sendo da JR System, onde você faz em até 16 vezes, e aqui eles estão dando o preço de Papai Noel. Faz ro-ro-ro aí, Leandro. É Natal, e aqui você vai fazer... Um super pacote, incompleto. Vou começar mostrando. É um M2 300 completo, kit multimídia com fax, pronto para a internet. E acompanha a impressora da Olivete, colorida, modelo JP192. Precinho do pacote, R$ 1.499, ou uma mais 15 de apenas R$ 124. Dá para fazer ótimo financiamento, são prestações fixas, não tem aumento, então você já leva equipamento. Agora você quer um Pentium 3 500? Isso, quem você quer entrar na linha do Pentium 3, temos o Pentium 3 500. Com 64 de memória RAM, HD de 10 GB, monitor 15, tela plana, com kit, com fax, pronto para a internet. Precinho à vista dessa máquina, R$ 2.099, ou uma mais 15 de R$ 173. O preço está bárbaro. E você também tem mais promoções através da loja virtual, que é www.jrshopping.com.br. E aqui as lojas abrem direto de segunda a sexta, das 9h às 19h, sábado das 9h às 18h, domingo tem plantão das 10h às 18h. No Brooklyn, rua Jaquim Guarani, 105, telefone. 518-402-06. Na freguesia do O, roubando em fácil cubas 411. 3-9-3-1-4-5-4-5. E aqui no Tatuapé, rua Tijuco Preto, 188. 6-1-9-3-0-0-0-2. Um super presente, é aqui, JR. Um super presente, é aqui, JR. Um super presente. 7-1-9-3-0-0-2. 6-1-9-3-0-2. 6-1-9-3-0-0-0-2.